Não adianta correr, você não vai ter resistência. Concentre seus olhos, abra bem os seus ouvidos. Agora você vai ver e ouvir toda a experiência de um DJ consagrado, consagrado, consagrado. E isso começou aqui. O dente mandou cercar, 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 cercar a ladeira, meco de viela botar em cima da laje. É operar, caraca, virar cá. Foi o dente mandou cercar, cercar, cercar a ladeira, meco de viela botar em cima da laje. Isso também começou aqui. O bonde passou. E os DCP se assustou. Aqui na Vila Operária, Lucas, vai tomar no cu. Eu trabalho é pudu. Eu trabalho é pudu. Eu trabalho é pudu, porra. Eu trabalho é pudu, porra. Eu trabalho é pudu. Isso também começou aqui. Vale do Japão. Vale do Japão. Vale do Japão. Vale do Japão. G-shrek? Preferido do chefe, pô. Faixa preta legal. Vale do Japão. Dependência, esteja muito bem-vindo. Bailão da Vila Operária. O melhor da baixada. No comando de túnel Nuno. E esse ureca que comanda cai chorrada. Vale do Japão. Vale do Japão. Vale do Japão. Vale do Japão. Toda sexta a mesma coisa. Elas ficam de cachorrada. Falando que quer foder. Só com a tropa da parma. DJ Churek e DJ no nos cria maceta no som. Até de manhã no baile. Muito louco de balão. Ela passa cheia de marra. Fica toda broncobona. Tu para de gracinha. Um titão tu é piranha. O papel é posturado. Ele nem dá confiança. Aí mesmo que elas gama. Ela rende e ela chama. O 33 do Chilpetinha. Faz promessa e eles iludem. Aí elas vivem dizendo. Ha ha. Elas que lutam. Cabelinho, xerequinha. Já arrastou maconcetor. É que é no final do baile. É Vuk, Vuk sem amor. É que é no final do baile. É Vuk, Vuk sem amor. O do Flamengo já arrastou várias novinhas. Do Tui. Ela falou que vai brotar. Vai marcar pela equipe. Paga de transante. Porra louca na sentada. Os criais já mal botou. E você já quer que para. Sustenta, Brabona. A mesma amarra do Twitter. Shurek quer ver na cama. Sustenta, Brabona. A mesma amarra do Twitter. O Nuno quer ver na cama. Sustenta, Brabona. A mesma amarra do Twitter. O Chitão quer ver na cama. Sustenta, brabona, a mesma marra do Twitter O papel quer ver na cama Sustenta, brabona, a mesma marra do Twitter O 33 quer ver na cama, a mesma marra do Twitter Chupete quer ver na cama, a mesma marra do Twitter Cabelinho quer ver na cama De Shrek? Preferido do chefe, pô, faixa preta legal Este é o pão de tu PL É nós na fita, mané Tá ligado? Se cuida aí Sejam muito bem-vindos Bailão da Vila Operária Melhor da Baixada O comando de tudo é o Nuno E Shrek, que comanda a caixa errada Aqui na Parma A VO 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 Aqui na Parma Trapa aqui da Parma Tá presente, mulher Pare insensorializada A VO Tá presente, mulher Pare insensorializa Tu dezca, tu és amiga Tu rebola na cabecinha Cê tá na cabecinha Tu rebola na cabecinha Tu dezca, tu és amiga Tu rebola na cabecinha, oh Sitaaa na cabecinha Tu rebola na cabecinha,� extraordinary Depois vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Depois vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando O chureque va tibotando, eu va tibotando, eu va tibotando O mundo vai te botando, vai te botando, vai te botando Depois tu vem quicando, mulher, depois tu vem quicando Essa católica tá velha, tá na cabecinha Essa católica tá velha, tá na cabecinha Aqui na palma, tá velha, aqui na palma Tá velha, tá aqui na palma Vem pra queijinha, volta na base, vamo lá pra minha laje Vem pra queijinha, volta na base, vamo lá pra minha laje Hoje eu como tua xerequinha, jogando free fire Hoje eu como tua xerequinha, jogando free fire Tá um tal de fode, fode, mete, 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 mete Quem bate, tacale a pica, é o Jorginho Mestre Quem bate, tacale a pica, é o Camisa Dermestre Tá um tal de fode, fode, mete, 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 mete Quem bate, tacale a pica, é o Camisa Sete Mestre Quem bate, tacale a pica, é o Bif Mestre Tá um tal de fode, fode, mete, 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 mete Quem bate, tacale a pica, é o Mestre Ficha Mestre Quem bate, tacale a pica, é o Mestre Ficha Mestre Tá um tal de fode, fode, mete, 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 mete Tá um tal de fode, fode met, 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 met Quem vai te taca ali é pica é o semente Eu vou tacar que eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu gama que eu sinto muito tu vai se foder Eu vou tacar que eu vou ralar Se eu lugar pra você Se tu gama que eu sinto muito tu vai se foder Tá um tal de fode, fode, met, 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 met Fode, fode, mete, mete, mete Seja muito bem-vindo Bailão da Vila Operária O melhor da Baixada Comando de tudo é o Nuno Comando de tudo é o Nuno Comando de tudo é o Nuno Se não conhece, olha só Vila Operária tá o mundo As piranha vem de fora Só pra dar pra vagabundo Quer fuder? Vem beber? Vem mozão sentar na vara Vou te apresentar agora, ó A tropa da Parma, olha só Sobe na XR Que eu te levo lá, mulher chegando lá Tu usa o Black no final, sabe qual é? Vem, vem, tá de manhãzinha Vai sentar na pica E mais de piranha É a Parma que tá na mídia Meus amigos maquinado Trajadão bem posturado Mais de 70 fuzil na contenção Do mais falado então Já te apresentei agora É tua hora, mozão Fica de quatro Fica de quatro Vai jogar safada Joga a perereca aqui no baile da Vila Operária Vem, 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 fica de quatro Vai jogar safada Joga a perereca aqui pro bloco da Parma Vai Fica de quatro Vai jogar safada Joga a perereca aqui no baile da Vila Operária Vem, vem, vem Fica de quatro Vai jogar safada Joga a perereca aqui pro bloco da Parma Vai Fica de quatro, toma Fica de quatro, vai jogar safada Joga a perereca aqui no baile da Vila Fica de quatro, vai jogar safada Joga a perereca aqui pro bloco da palma Que mal Pode me chamar de puta, me chamar de safadona Mas eu só saio com frente e minha buceta é de RAL V-O, o 2-F, for de minha buceta, for no Santuário MD me corre Me deixa abrador, no sapo, mete fita, só pode sem camisinha Ele é um perigo e deixa várias de barriga JN da prainha, me ama o namoral Além de fuder gostoso, só me deixa sair mal Na VI é o Mickey, um tipo de raça Quando eu tô com ele as vira-lata passa raio Quando eu tô com ele as vira-lata passa raio Eu não posso me esquecer, aqui na mangueirinha Me é você fé do pé, só gosto de fuder Os frentes de Caxi, só gosto de fuder Os frentes de Caxi, faço trabalho bonito Inveja nas inimiga, faço trabalho bonito Inveja nas inimiga, ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de glock Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida, não conhecida, nome Maria Bonita Esclare, 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 eu não vi o parafalo Tanto ar é chacha, tanto ar é chacha, tanto ar é chacha Preta vai passar, jogue-se, jogue-se xereco de fachá preta vai passar Vou pro baile do santuário, vamo, vamo com o mirada Vou pro baile do santuário, vamo, vamo com o mirada Tenta na, tenta na cabecinha, por rebola na cabecinha Eu tô com a pica invernizada Tenta na cabecinha, por rebola na cabecinha Já que mamar, 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 já que mamar Vale do Centro A, o melhor vale da cidade, entendeu? Bola pra dentro, bela saca Vai pra ir no capo, cê tá na piroca dos amigos Vai pra ir no capo, cê tá na piroca dos amigos E não peralha, falta a parda E não peralha, falta a parda E não peralha, falta a parda Toma, toma, toma E não peralha 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 O bobo na viola tu toma, depois não reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Só porradão de quatro, só porradão de quatro Porra do radão de quatro Na tia K que ela pede Depois que chega em casa, vive a base de Dorflex O voo vai tomar de frente, vai tomar de Bruce O DJ Shurek, mostra o quanto nós é brinco Troca de agressividade, dá tesão em cima da cama Chupa um no pescoço dela, mostra o quanto ela é piranha Protonave, ó tu toma, depois não reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Protonave, ó tu toma Depois, depois não reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Protonave, ó tu toma Depois, depois não reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada da pista até o areal Pah que sê putona Gato meio do bec es toma Gato meio do bec es toma fail스터 1x perfectly do chefe, faz chaprita no galvo Inoperaria 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 Nota 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 na verão que tu vai passar reflexo Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo, hoje tá pedindo sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo, hoje tá pedindo sexo, muito sexo Eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em sexo Até que sexo agressivo com ele não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Inoperaria, ali da vila Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo, hoje tá pedindo sexo, muito sexo, muito sexo Inoperaria 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 Frega serenca, frega serenca Preparado, preparado, preparado Pode ir, agora foi A pedido, a pedido, a pedido, a pedido Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vale da fila Vem, vem Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Trava com a xerequinha Vai travando com a xerequinha Vai travando com a xerequinha Mostra que tu é novinha Ainda tem bunda durinha Trava com a xerequinha Vai travando com a xerequinha Trava com a xerequinha Vai travando com a xerequinha Mostra que tu é novinha Ainda tem bunda durinha Trava com a xerequinha Trava com a xerequinha Trava com a xerequinha Trava com a xerequinha Vai gravando com a tchecheca só pra me fazer gozar Lava na prava na conta da pica Aqui na parra, aqui na parra, aqui na parra, na V.O, 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 na V.O. Ela quer dar buceta pra mim, só porque eu sou envolvido Quer dar buceta pra mim, só porque eu sou envolvido O Shurek é envolvido, o Luna é envolvido Ela desce e sobe na ponta do bico O Shurek te pegou volado, bichou, teu cabelo te botou de quadro No banheiro, na sala, no quarto O Shurek te pegou bolado, o Shurek te pegou bolado O Shurek te pegou bolado, bichou, teu cabelo te botou de quadro No banheiro, na sala, no quarto O J.O, na V.O, 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 na V.O V.O, na V.O, na V.O, na V.O, tu toma Depois, depois não reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Só porradão de quatro Com o corpo cheio de hematoma Com o corpo cheio de hematoma Ó, cheio de artista lotado De patricinha Até o DJ DJ bota pra tirar fotinha Na moral, caralho, adoro essa vida Ó, o Chicão é mídia Chupetinho é mídia O papel é mídia, tá famoso pra caralho O 2T é mídia O 2T é mídia O Chicão é mídia Tá famoso pra caralho Vestida, vestida, veste, veste Veste, 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 veste Firi do da Homem Firo do da Homem Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Pelo mesmo, é pra boa Bebe, fome, transa, a cara tá de gala Bebe, fome, transa, a cara tá de gala Bebe, fome, transa, a cara tá de gala Vamo para o sul Vamo para o sul Eu vou palhaço 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 Agora eu vou palhaço 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 Amor O que foda Eu vou palhaço 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 Eu vou palhaço